Olá, sexta-feira, dia 25 de outubro, final de semana chegando e Estação Cultura está entrando no ar. É, hoje a gente vai falar do espetáculo Alma que Baila, da Cadica, companhia de dança. Também preparamos uma reportagem sobre um novo projeto da artista Tereza Poester e do compositor Wagner Cunha. E quem veio fazer o som aqui no estúdio é o guitarrista James Liberato, que está celebrando 40 anos de carreira. O espetáculo de dança Alma que Baila tem sua estreia na próxima quarta-feira no Teatro de Câmara Túlio Piva, aqui em Porto Alegre. E a autora do projeto é a bailarina e coreógrafa Cadica Costa, que está aqui para conversar com a gente. Cadica, é um prazer recebê-la, tudo bem? Bem-vinda. Eu agradeço bastante, Murias, e ao programa, à TVE, por sempre dar esse espaço para a cultura e para a gente mostrar os nossos trabalhos, as inovações. Esse trabalho Alma que Baila é novo, então é algo realmente inovador. Assim, um pouco bem diferente do que com algumas pitadas, claro, até tem a participação da Cadica, a companhia de dança e alguns... Mas ele é todo um enredo bem novo. É um espetáculo que reúne diferentes pessoas, de idades variadas, de raças, também de experiência, não é? Algumas pessoas que estão começando na dança, outras que são mais experientes. Conta para a gente que bailarinos são esses, quantos são também? São por volta de 33 pessoas ali, e como tu falou, diferentes idades, desde meninas até senhoras com 80 e poucos. Tem poucos homens, mas tem, terão bailarinos também, e com experiências diferentes mesmo. Então, tanto a dança coreográfica, não só com o lado mais profissional, como tem a participação da Cadica, a companhia de dança, da Emily, minha filha, como tem também alunos e pessoas que amam dançar, indiferente do nível que elas se acham, que elas se colocam. Então, tenho alunas com 80 e poucos anos, como eu já falei, que vão estar no palco. E, então, intercalando com essa dança mais livre, que é o Transfordense, que é a dança terapêutica que eu venho trabalhando desde 2015, eu comecei a atuar mesmo com esse trabalho. E eu consigo trazer como espetáculo pela primeira vez, né? Porque eu fazia fragmentos do Transfordense dentro de alguns espetáculos nossos. Só que agora, agora ele vem. Vem, assim, para o público sentir, conhecer mais a profundidade e se relacionar junto com quem está no palco. A gente está vendo algumas imagens aí? Ah, um ensaio lá na academia, a gente meio que fazendo o número, a finaleira vai ser Santa Esmeralda, que é uma das músicas que, da minha adolescência, assim, que me marcou bastante. E, então, eu encerro o espetáculo e depois com um convite para o público dançar com a gente também. E a gente já pode ver um pouquinho dessa diversidade, né, que tu referias, né, do corpo de baile. E o nome do espetáculo, né, Alma que Baila, né, porque o corpo, ele é movimento, né? A alma leva o corpo e, independentemente, né, do nível técnico de formação, né, o importante é estar em movimento. Acho que isso é um pouco do propósito, né, da tua trajetória, mas que a gente pode ver condensado agora no espetáculo, Cadica. Isso, com certeza, porque eu sempre observei e eu, desde pequena, né, quando eu comecei o balê, eu me formei em balê, mas nos primeiros momentos meus, criança, a música é que me toca, me toca a alma de um jeito que eu entro na música e aí aquilo me leva. Então, a alma baila porque está totalmente conectada e envolvida com aquela emoção, com aquele sentimento que a música consegue produzir, né? E com as nossas emoções, com as nossas verdades, então, cada um com a sua sensibilidade. E eu demorei até conseguir entrar na aula propriamente de balê, porque eu tocava as músicas e eu queria dançar do meu jeito, o que eu sentia, e não o que era a metodologia, né? Aquele rigor técnico, né? Como eu comecei dessa forma e acabei me formando, a professora até na minha formatura comentava, disse, ah, Cláudia, eu sou Cláudia, né? A Cláudia dançava no seu mundo, a sua dança, conforme o sentimento que ela tinha da música, né? Então, é isso que mais tarde também eu quis desenvolver, mas no decorrer de todos esses anos eu vejo os benefícios e vejo o quanto cada bailarino se entrega e dança com cada pedacinho do seu corpo, com a sua alma, né? Dependendo da entrega, claro, às vezes de cada um, do mergulho que cada um dá na profundidade. A mesma coisa com quem vai interpretar também um músico mesmo, né? Ou um artista plástico, seja lá. Vai depender de cada um a sua entrega, a sua profundidade, né? E a alma é isso, acho que quanto mais entrega, mais alma. E tem muito do flamenco também, não é? Catica, que também está aí no seu DNA, digamos assim. Sim, o flamenco, ele foi uma das, assim, das formas onde eu me encontrei nessa questão das emoções. Porque quando eu conheci o flamenco e vi ali, tanto isso da mulher poder fazer e sapatear e bater forte o pé e fazer as mesmas coisas, as emoções todas, né? O trabalho de cada emoção, né? Da dor, da tristeza, da alegria, da sensualidade, de tudo. Onde tu pode fazer todo um passeio de vida falando através do teu movimento, do teu corpo, do teu sentimento, das tuas emoções. Porque o corpo é cênico, né? O corpo é. Essa representação, né, no palco. Como é que foi o trabalho com esse público tão diverso, né, Catica? Tu que tem toda essa experiência, né, também, de orientadora, né? Tu que conduzes, né, esses movimentos todos em cena. Como é trabalhar com corpos tão distintos, com experiências tão distintas? Isso deve ser enriquecedor também, né, pra ti. Sim. Que tem todo o conhecimento técnico, né? Então, pra mim, é um presente, na verdade. Um presente precioso quando eu sinto que a pessoa teve a abertura e a coragem de vir e a coragem de se expor. Porque tem alunos que ficam ainda com aquela medinho de ir pro palco mesmo e começam a dar certas desculpas. Não, eu quero ficar só na sala de aula, né? Mas é tão importante isso. E até na sala de aula, quando eu vejo que eles se soltam, né, que se entregam, seja numa concepção coreográfica ou não, né? Então, eu considero, assim, um presente que essas pessoas tenham tido essa coragem, tenham vindo, estão ali, né, dando o seu melhor, dando a sua verdade, né? Que eu digo que é o mais importante. Porque quando começam a ficar muito nervosos, não é pra isso, não é pra isso que... Ah, senão, a alma não vai dançar com esse nervosismo todo, né? Então, relaxa, já fez o teu melhor, agora o que sair não tem certo e errado. O que sair é o que vai... O que é pra sair, né? É o que é pra ser e é o que vai tocar o coração e a alma do público. Porque se tu tá lá toda tensa e nervosa e nervoso, né? Então, não vai tocar isso, coitado do público, vai começar a se sentir nervoso também, né? O importante é não aprisionar essa alma e dar liberdade, né? É, dar liberdade a fazer com que não só lá o espetáculo, mas desde os ensaios, tudo faz parte desse caminho, né? Então, é o que eu digo pra eles, a gente tá construindo e tá sendo feliz a cada construção, a cada... E não é só os ensaios, tem toda uma produção. Meu Deus, quantos detalhes, né? Pra um espetáculo chegar no dia. Mas é isso, a gente tem que curtir cada pedacinho. Como estar aqui, né? Estar aqui hoje faz parte de todo esse sonho. E a gente faz o convite, então, pro público poder também compartilhar desse momento com a Cadica, com todo o corpo de baile. E eu também agradeço muito a direção, que eu tenho a direção cênica, né? Do Everson Silva, do Dire, que eu quando assisti os trabalhos dele, eu disse, ah, eu quero ele me dirigindo, né? Então, isso faz uma diferença muito grande também, me deixa também muito confiante e sou muito grata a tudo, a todos os apoios, a tudo, né? E faço o convite, então... Agora, quarta-feira da próxima semana. Quarta-feira, os convites estão à disposição no Simpla, vão ter na hora, acredito, né? Espero que já venham poucos. O teatro não é muito grande, o teatro tá novinho, tá simplesmente divino. Eu que já estive lá em temporada 30 anos atrás. Simplesmente tá uma graça o teatro, tá lindíssimo. Vale a pena ir lá, compartilhar com a gente, dar uma que baila, dançar um pouquinho com a gente, sentir lá na plateia muitas emoções. Maravilha, tá aí o serviço. Que convite, bacana, tá na tela, né, pessoal? Só conferir por lá e também a gente acrescenta o Instagram, que é o arroba danças e ritmos, underline Kadika. Kadika, mais uma vez, parabéns por esse espetáculo. Muito obrigada. Sucesso. Muito obrigada, muito obrigada. E o guitarrista, compositor e arranjador James Liberato está celebrando 40 anos de carreira com o espetáculo, hoje à noite, no Teatro Oficina Olga Reverbel. E é ele que está aqui para fazer o som no Estação Cultura, acompanhado pelo Luiz Henrique Neu e pelo Amaury Iablonovski. A gente acompanha agora um trechinho desse espetáculo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. dificuldade de conseguir patrocínios, de toda a estrutura de produção. Então, a gente vinha fazendo shows em espaços menores e tal, mas eu acho que faz uns três anos já que eu estou planejando fazer essa comemoração, porque o meu primeiro registro de execução de música em público foi no projeto Unimusica da Universidade Federal, em 1984, com composições minhas já. E naquela época a gente tinha um trabalho que não sabia muito bem o que ia acontecer, não sabia muito bem aonde ele ia chegar, e ele teve uma repercussão super legal, super positiva. E aí, logo em seguida, a gente fez o show Jazz da Terra, a gente criou o Jazz da Terra, que foi um show produzido no Teatro de Câmara. Isso foi em 1985. Então, eu fiz um resgate desse nome, a gente estava com dificuldade de escolher um nome para o espetáculo de comemoração de 40 anos, e aí, daqui a pouco a gente olhou, tinha um cartaz na parede escrito Jazz da Terra, e nós olhamos, pô, é esse? Porque é o Jazz feito aqui no Sul, e é Jazz com músicos gaúchos, a gente tem um time maravilhoso de músicos no palco hoje, uma geração de músicos que estão comigo aqui, que são músicos da nossa geração, todos, e uma geração de músicos jovens que vem para complementar. Então, a gente tem diferentes gerações no palco, acho que vai ser uma mistura bem bacana. Pois é, conta para a gente quem vai estar lá contigo, não é? Vai ter algumas participações especiais também, não é? Isso, isso. A banda básica do show é o Luiz Henrique Neal, que está aqui comigo, que toca comigo desde 1900 e a minha avó. O Ramauri, que também é outro, que toca comigo há muito tempo. Aí, na bateria, nós temos o Rony Martínez, o Everson Vargas, e aí começam os convidados. Nós temos o Pablo Schink, tocando violoncelo em vários momentos do show. Nós temos um momento do show que entra no palco o Tiago Colombo, tocando violão. Temos um momento no palco que entra a Ana Cris Bizarro, que, casualmente, é minha companheira. E a gente tem algumas composições em comum, né? A gente tem umas composições em parceria. E também teremos uma participação especialíssima das meninas, que são... Ela tem uma música chamada Pras Meninas, que é uma música feita para as filhas que crescem e tal, e que abandonam a infância. Então, tem uma participação de quatro meninas que vêm cantar e vem uma participação super especial dos tambores da ONG Sol Maior, que também é um local onde eu trabalho, que é uma ONG que faz assistência a crianças e adolescentes com dificuldades sociais. Então, a gente ensina música e faz uma socialização e eles vão participar também do show. Bacana. E a oportunidade também de dividir nessas sonoridades tão diferentes, né? Ao longo de 40 anos, também é um percurso importante, né? Como é que foi? Imagino que tenha sido desafiador escolher o repertório, né? Porque são quatro décadas de trabalho. Como é que foi? Conta pra gente. Os guris participaram também? É, foi bem difícil. Foi bem difícil. Porque eu comecei a listar composições dos álbuns que eu produzi e eu ainda tenho composições que não foram gravadas também, né? Então, eu comecei a olhar aquela lista de músicas. Inclusive, tem músicas de outros compositores que são maravilhosos aqui do Sul, que eu gosto de tocar também, como o Paulo Torfman, o próprio Everson Vargas. Eu já toquei composições dele também nos discos e nos shows. Mas a gente acabou optando por não tocar nesse show porque eu tinha muitas composições e eu precisava fazer uma seleção pro show não ficar muito longo, né? Então, a gente tem uma seleção de 15 músicas que fazem um apanhado, assim, dessa carreira. Tem coisas da década de 80, da década de 90, dos anos 2000 e tem coisas atuais do CD Manacô, que é um CD que eu lancei quase na pandemia, assim. Ele foi produzido em 2019 e quando a gente foi lançar o CD entrou a pandemia com força e tudo fechou e os shows foram cancelados. E aí ele ficou, assim, com uma divulgação um pouco difícil, né? Mas ele tá na praça e ganhou o prêmio a Sorianos, inclusive. Então, seguimos. Bom, os ingressos pra hoje à noite estão esgotados, não é? Mas vocês têm outros shows pela frente? Rapidamente, pra encerrar, conta pra gente o que vem por aí. É, do trabalho autoral, assim, agora, nesse ano, provavelmente, eu vou fazer poucas coisas, né? Vou fazer outros trabalhos instrumentais em casas noturnas maravilhosas que a cidade tem hoje, como o GRESS e como o Espaço 373, tem o Café Fonfon, são vários espaços maravilhosos que a cidade tem. Então, eu vou fazer alguns shows instrumentais, assim, tocando outras coisas. O meu trabalho de composição, esse ano, provavelmente, vai ser a última oportunidade. Bom, maravilha. Então, vamos, então, chamar pro show de hoje, não é? Quem correu e conseguiu o ingresso, vai conferir hoje, às 7 horas da noite, no Teatro Oficina Olga Reverbel. E quem quiser acompanhar essa agenda, não é saber mais detalhes, é só seguir o Instagram, arroba, liberato, james, underline, music. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Só gostaria de, pra encerrar, citar os meus apoiadores, que são, a gente tem o apoio do restaurante vegetariano Prato Verde, do Parangolé Bar e Restaurante, da TVE e FM Cultura, e da gráfica Impressu. Muito obrigado pelo espaço, até a noite. Maravilha. E assim a gente encerra, então, mais uma edição da Estação Cultura. Só não esquece que você também pode conferir as edições passadas na página da TVE no YouTube. Pois é, e a gente vai encerrando a Estação de hoje com mais uma música do James Liberato. Tchau, tchau, um ótimo final de semana, até segunda-feira, às 2 da tarde, ao vivo. Tchau, tchau, até segunda. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.